Tô meio assim, não sei se esse vídeo tá escuro demais, espero que não, tô torcendo, mas acontece que aqui em Curitiba, que é onde eu moro, tá o tempo terrível, assim, é, o fim de semana inteiro chovendo pra caramba, e o dia inteiro chovendo, sabe, aquele fim de semana assim, bem em casa, assim mesmo, e a gente saiu um pouquinho ontem, que foi sábado, é, comprei umas coisas do aniversário da Elisa que eu precisava, fui no mercado, mas hoje assim a gente tá super de molho em casa, é, vai ser um fim de semana de carnaval, super tranquilo, super família, e, e tamo, sei lá, tamo fazendo coisas em casa, a gente fez um empadão gostoso, vamos ter empadão pra jantar, empadão de frango, super bom que eu sempre faço, essa gritaria aqui, não sei se vocês estão ouvindo uma gritaria, mas são os meus filhos no videogame, eu até agora há pouco tava jogando Mario Kart com eles, super divertido, e, enfim, a gente tá super, assim, é, aproveitando o carnaval em casa, em família, bem zen, assim, e deu tempo de fazer umas limpezas, tal, na casa, até agilizei algumas coisas do aniversário da Elisa também, depois vai ter mais vídeo pra vocês, de um update do aniversário dela. Esse vídeo, na verdade, eu, eu quis fazer pelo seguinte, uma, eu tava, tava ali nos grupos do Facebook, eu tenho alguns grupos que eu sigo e tal, e uma mãe, e me chamou a atenção, um post de uma mãe, que tava super triste, porque parece que sexta-feira muitas crianças foram pro colégio de, 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 de fantasia, né, e como ainda tá na vibe do Halloween, eu resolvi ainda assim fazer, é, as mães, ela, ela ficou muito triste, porque parece que ela comprou uma asa, tipo, ela não tava com dinheiro pra comprar fantasia, e realmente as fantasias aqui são muito caras, acho muito absurdo, e, e ela não tava com dinheiro de comprar, aliás, eu, 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 eu até recomendo pras mães sempre comprar fantasia fora da época, assim, ou, por exemplo, quando o carnaval já passou, compra, veja como é que fica a questão das fantasias, porque geralmente abaixa muito, e é, por exemplo, de você pensar no Halloween, por exemplo, se é, se os teus filhos às vezes do colégio, ou, ou gostam de fazer alguma coisa desse tipo pro Halloween, é interessante comprar agora no fim do carnaval, que terminou o carnaval, as fantasias vão, o preço vai muito pra baixo, e eu geralmente faço assim, compra adiantado, com relação aos tamanhos, eu sempre meço, por exemplo, há quanto tempo a criança vai ter nessa época que é a época de eu usar, entendeu, aí eu compro de acordo com quanto a criança vai ter naquela época, e sempre deu certo, porque as fantasias, na verdade, em todos os lugares que a gente morou até hoje, sempre foram caras, nunca foi barato, e, enfim, eu fiquei muito triste, porque ela falou que ela comprou, tava meio sem dinheiro, e comprou uma asinha, uma asa de borboleta, parece, e pôs na criança e mandou a criança pro colégio, só que quando ela entregou a criança no colégio, ela disse que se sentiu muito mal, porque todas as crianças estavam muito bem vestidas, assim, e ela se sentiu muito triste, porque a filha dela tava só com a asinha, entendeu, então eu quero dar umas dicas pras mães com relação à fantasia, eu vou pôr no fim do vídeo várias ideias bacanas de fantasias, porque ainda, foi o que eu falei, ainda estamos no carnaval, ainda esse vídeo vai, eu vou fazer o upload na segunda-feira, ainda vai ter terça e quarta de carnaval, né, então, é, assim, são algumas ideias bacanas que não custam muito, que eu já vou fazer o upload de manhã, pra que vocês, algumas, tenham tempo de até comprar TNT, comprar cartolina, enfim, que é o que usa nessas fantasias que eu vou mostrar pra vocês, então, no final do vídeo, eu vou pôr algumas fotos de algumas fantasias bem bacanas, assim, que são super baratinhas, é, mãe, gente, mãe, ela tem que ter uma, tipo uma, uma maleta de primeiros socorros nessa hora, o que que é interessante ter nessa maleta de primeiros socorros? É, maquiagem de rosto, é, isso, na verdade, você vai juntando conforme você vai passeando o ano todo, você pode ir passeando e vir vendo os preços, olhando, ah, um dia, uma hora lá, viu que tava barato, foi lá, compra um pouquinho, aí compra um pouquinho outra semana, aí no outro mês compra mais um pouquinho, e vai juntando nessa mala, nessa maleta de primeiros socorros de criança. O que que eu sempre coloco numa maleta assim? Eu agora não tô com ela porque tá, tá lá perto da, tá mais longe aqui, não tem como mostrar, na verdade, eu nem tava planejando falar sobre isso, só que acabei tendo a ideia agora de falar sobre isso pra vocês. É, essa maletinha aqui, pra mim é uma caixa, né, eu guardo numa caixa. De primeiros socorros tem que ter coisa básica, gente, cola, óbvio, sempre tem que ter em casa, cola branca, é, tinta de rosto, aquela tinta de palhaço que você compra, geralmente tem em casas de festas super baratas, compra colorido, assim, porque você nunca sabe, sabe, dá pra fazer muita coisa com maquiagem, assim, de rosto, super fácil de fazer. Trapo, geralmente um trapinho, assim, uma roupa que não serve mais, que é bacana, que é colorida, que é não sei o que, guarda lá porque você nunca vai saber, vai que você, sei lá, precisa de um trapinho pra uma calça jeans no dia de São João, né, e o trapinho tá lá, é só você cortar. Tesoura, aquelas tesouras que cortam, tipo, com forma, sabe, uma tesourinha que corta com forma, adoro ter aquilo, é interessante ter também. Botão, botão colorido, cair o botão de algum lugar, ou então você vai dar a roupa pra alguém, ou vai, sei lá, jogar alguma roupa fora, ou às vezes a roupa tá tão usada, tão rasgada que eu jogo fora. Só que antes de jogar a roupa fora, eu tiro um pedaço da roupa pra usar como trapo, e tiro o botão também das roupas, porque geralmente eu faço, eu invento alguma coisa com botão. Então, botão, é... Nossa, tanta coisa, aquelas florzinhas de, por exemplo, essas lojas de armarinho, tem muita coisa que você pode comprar e pode botar nessa tua sacolinha, nessa tua caixa de primeiros socorros. E tem umas florzinhas de pano super baratinhas, que servem você comprar várias florzinhas de pano, e dá pra do nada você fazer, às vezes pega um vestido que já não usa mais, você bota um monte de florzinha e já faz uma coisa diferente, ou faz, sei lá, uma fantasia dessa de São João, ou faz alguma fantasia diferente, ou faz alguma coisa pra criança, sabe, sei lá, tem que usar a criatividade, gente. Eu sempre falo pro meu marido, quem não tem dinheiro, tem que ser criativo, no mínimo. Não adianta, tipo, ou você tem muito dinheiro pra comprar as coisas assim, tipo, que você quer na hora que você quer, o que é muito difícil, ou você é super criativo. Então, assim, tenha coisinhas que você, uma hora, você vai usar. Então, uma caixa lá, pra você ir guardando. Aí, do nada, você precisa de uma fantasia, ou precisa, sei lá, ou teu filho vai fazer o dia do índio, não sei o que, e tem que ir fantasiado pro índio, gente de colégio, tem cada coisa, e às vezes te dão uma semana de tempo pra você resolver alguma coisa, entendeu? Uma semana. Então, te avisam na segunda e a festa do colégio é na sexta, que você tem que resolver assim. Então, assim, essas caixas são muito boas, porque vocês podem tirar trapos, podem tirar super ideias bacanas de lá de dentro, e às vezes inventar uma coisa diferente. Foi o que eu falei, eu vou deixar pra vocês no finalzinho do vídeo. Então, algumas ideias bacanas de fantasias pra criança, super barata, que dá pra fazer com caixas. Eu tenho mania de caixas, sempre guardo caixa. É meio chato, porque demanda espaço, né, mas eu gosto de caixa, porque caixa eu sempre acabo usando, não só em fantasias pras crianças, como nos aniversários, eu sempre acabo usando caixa de sapato, caixa de tudo, na decoração dos aniversários. Então, caixa também eu recomendo, se você tem um lugar, é interessante, você vai ver que várias fantasias dessa, que eu vou pôr no finalzinho pra vocês verem como ideias, são feitas com caixas, com papelão, né, e algodão, e essas coisas. Então, assim, é bacana sempre ter, tipo, alguma coisa na mão, foi o que eu falei, pintura de rosto, é super interessante ter. Por exemplo, essa menininha pode não ter ido só, podia não ter ido só com a asinha, ela podia ter feito uma coisa bacana no rosto, com colado algum glitter aqui em volta, alguma purpurina, uma lantejoula, ou sei lá, ter feito um negócio bacana no rosto, sabe, pra combinar. Ter posto, às vezes, um TNT, gente, na roupa, já faz, tipo, uma borboleta inteira, entendeu? Pega, põe uma roupinha na criança, e põe TNT cor de rosa, lilás e tal, e a asa, e mais um, né, ou, já fica mó bacana, põe uns glitterzinhos, gel de glitter no cabelo, pronto, já fez uma fada borboletada, entendeu? Então, assim, tem que ter muita criatividade, gente, quando a gente não tem dinheiro. Eu, graças a Deus, tenho bastante criatividade, porque dinheiro... Então tá, gente, então é isso, e espero que vocês gostem das ideias, espero que ainda dê tempo de muita gente aproveitar, e tenham um ótimo, maravilhoso carnaval. Beijo! Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane?